Problemas no campo são difíceis de reconhecer e saber de tudo o que acontece em seus talhões não é tarefa fácil. Mas e se você tivesse um assistente que monitorasse tudo de perto? Alguém que conhece tudo sobre plantas daninhas, doenças e danos foliares e que está conectado a outros agricultores na sua região? O Charville Scouting faz tudo isso. Charville Scouting é baseado em tecnologias de reconhecimento de imagens. Ele usa algoritmos de aprendizagem profunda e isso significa que ele é inteligente e está em constante melhoria. Com o Scouting você detecta e identifica problemas no campo com apenas uma foto tirada com seu smartphone. O Charville Scouting identifica plantas daninhas automaticamente, um passo crucial para o controle de plantas invasoras. Ele faz o diagnóstico de doenças na sua lavoura e quantifica danos foliares. Para isso, basta caminhar pelo seu talhão e tirar fotos. Mas isso não é tudo. Além disso, temos mais recursos inteligentes. Tudo o que você vê durante seu deslocamento pelo talhão é lembrado e documentado em suas patrulhas. Assim, você tem um histórico completo na palma de sua mão. A função radar do Scouting mostra o que está acontecendo na sua região e você fica conectado virtualmente com toda a comunidade de usuários. Dessa forma, você tem uma visão geral e consegue detectar possíveis riscos com antecedência, como doenças se espalhando perto da sua lavoura. E mais! Como recurso de notificação, você também recebe mensagens automáticas e informações sobre possíveis riscos e ameaças na sua região. Graças às fotos tiradas por você e por todos os usuários do mundo, o Charview Scouting está em constante aprendizado e melhoria. Quanto mais você usa, melhor ele fica. Detectar e monitorar problemas no campo não poderia ser mais fácil, rápido e conveniente. Charview Scouting, o seu assistente de bolso.